A apresentação de artigo no Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas, seta 2021. O trabalho tem como título Zoológico do Centro de Instruções de Guerra na Selva, Ambiente para o Ensino da Biodiversidade Amazônica, tendo como autores Rebeca Brandão, Felipe Nascimento, Adriano Teixeira e Rosiane Cardoso. Bom, uma alternativa utilizada pelas escolas é a utilização de aulas práticas para a contextualização dos conteúdos trabalhados em sala de aula. A partir desse cenário, as aulas práticas são ótimas alternativas para a contextualização dos conteúdos dentro do tema biodiversidade. Os zoológicos, eles são ambientes com grande potencial para serem utilizados com esse fim, pois nesse ambiente podemos encontrar espécies raras ou ameaçadas, promovendo assim o que a gente chama de desenvolvimento no pensamento ecológico. O zoológico do Centro de Instruções de Guerra na Selva, o zoológico SIGS, ele foi pensado pelo tenente-coronel Jorge Teixeira. É um espaço que é destinado tanto à manutenção das coleções de animais, tanto para fim de exibição, de conservação e de educação ambiental. No zoológico, podemos encontrar alguns projetos educativos e científicos que contribuem para a conservação da fauna e flora e a formação do cidadão. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa qualitativa, usada a técnica da pesquisa participativa e aplicada. Então, os alunos do sétimo ano do Centro Educacional Assal foram levados para este ambiente para ter o desenvolvimento da pesquisa. Foi criada uma ficha com o objetivo dos alunos durante a visita coletarem as informações que seriam discutidas em sala de aula com base nos conteúdos em que serão trabalhados ao longo do ano. Então, dentro de um grande projeto chamado Preservação da Biodiversidade, qual é a minha parte disso? Fizemos aí essa construção de forma ativa dessas interações para a construção de novos conhecimentos. Então, essa chave de identificação, ela foi aí, essa chave de coleta de dados foi usada com esse fim. Em cada ponto da coleta, a professora, ela explicava as principais características do grupo de animal onde os alunos poderiam usar essas informações. Caso não tivesse essas informações na placa de informação, os alunos, eles poderiam pesquisar por outros meios, como internet ou livros. Então, durante as discussões, os alunos, eles participaram mostrando as suas percepções sobre os seus animais e fizeram ali um texto sobre a importância de entender o que a biodiversidade, a importância de preservar essa biodiversidade. Após isso, os alunos, eles exploraram, exporam aí os seus dados. A professora, ela pontuou a importância da coleta de dados, ela explicou toda a finalidade da visita de estudo ao zoológico, a importância da utilização de ficha de coleta para captar dados, né, os conceitos de nomenclatura, distribuição geográfica. Então, a ficha dos alunos, ela foi entregue à professora para avaliar ali se os alunos tinham entendido a proposta da atividade. Aqui temos algumas imagens do acompanhamento dos alunos na turma, o exemplo da ficha de dados e as discussões dessa elaboração da ficha em sala de aula. Dentro dessa perspectiva, a utilização de uma sequência didática que foi utilizada no trabalho mostrou que os alunos não só apenas, né, se sentem parte de um processo, mas sim eles se veem como protagonista dessa ação pedagógica, onde eles conseguem enxergar o processo de ensino e aprendizagem, porque a atividade, ela passa nessa visão inovadora, saindo daquela questão só das aulas expositivas. E aí, quando esses alunos, eles vão e veem esse potencial de entender esse ambiente em que eles vivem, esse aluno, ele cria o sentimento de pertencimento. E aí, ele se sente muito mais motivado a valorizar aquele espaço. Se esse sentimento de pertencimento, ele não é criado ali no indivíduo, ele não vai criar vínculos com aquele local. Então, o Lestinho 2004, ela fala, né, que quando esse sentimento de pertencimento não existe, o indivíduo não valoriza o seu espaço. E aí, ele não vai entender a importância e o respeito por aquele local. E aí, com práticas educacionais que levam os alunos ao momento de reflexão, isso possibilita a formação desses indivíduos, criando esse sentimento, esse vínculo de pertencimento. E aí, frente a isso, envolvê-los em um processo de mudança, tanto do ponto de vista de conceitos e de conhecimentos. Quando esse aluno, ele é levado para um ambiente que expressa uma característica de afetividade, como zoológico, isso possibilita o mesmo a criar essas vivências e a concepção sobre todo esse momento da qual ele passou. aqui as referências que foram utilizadas para o trabalho, o contato e muito obrigada. while vocês estão e muito quinhentos Tchau, tchau.